Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Nós vamos fazer a aula agora de número 185, aula de linguagens, e nós vamos revisar as letras, né? A gente já está se encaminhando para o final do ano letivo, então é importante a gente fazer essas retomadas, essas revisões, né? Para que vocês cheguem lá no segundo ano, todo mundo aí bem preparadinho, lembrando de tudo que estudou no primeiro ano, tá bom? Então é importante fazer essas retomadas para que a gente não se esqueça de nada, né? Então a gente já aprendeu bastante coisas e hoje a gente vai revisar as letras, tá bom? Então para começar, a Pró vai compartilhar com vocês a leitura do livro de Ruth Rocha, Palavras, Muitas Palavras, tá bom? Deixa eu colocar aqui, Palavras, Muitas Palavras. Deixa eu só corrigir aqui a forma de apresentar. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vamos lá, olha só, Palavras, Muitas Palavras, de Ruth Rocha, que é uma autora que a Pró sempre traz aqui, né? Textos de Ruth Rocha, porque ela escreve muito para as crianças, para vocês, né? De uma forma bem lúdica, bem engraçada, divertida. Então olha só, para essa capa, o quanto de coisa que tem nessa capa aí, né? A gente vê ali as letras do alfabeto, nós vemos objetos, né? Coisas, pessoas na capa. Então, né? Palavras, Muitas Palavras. Será que a gente vai ler o nome dessas coisas que estão aí na capa? Vamos ver? Vamos lá, olha só. As ilustrações são de Cláudio Martins. A é a letra de avião, de amarelo e de atenção, de automóvel, de assombração. Olha o A aí. Com B, se escreve banana, bala, bigode e belo, barulho e bule, balão e briga, bolacha e bolo, boliche e bola, burro e barriga. Com a letra D, se escreve dedo. Com a letra D, se escreve dado. Com a letra D, se escreve dia, dor, dragão e delegado. A letra E se usa assim. Às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes no fim. Com E, no começo, se escreve endereço. Com E no meio, se escreve feio. E com E no fim, se escreve pé, boné, café. Se escreve filé, sapé, maré. Se escreve chimpanzé. E até busca pé. Fê, de letra de folia. Flor, fanfarra, fantasia, é a letra de futebol. Farofa, fera, farinha, farelo, fifo, folhinha. Filho, folhinha. De fantasma e de farol. Galo, com dor de garganta, gargareja. Depois canta. Com H, se escreve história, que é palavra interessante. Com H, se escreve homem, que é a mais importante. Que é a coisa mais importante. Um inseto impertinente, incomoda toda a gente. Inseto muito irritante, atrevido e insinuante. Inseto inconveniente, que inseto mais insistente. G com A faz JÁ. G com E faz JÉ. É com G que se escreve a palavra JÁCARÉ. A gente vê o jumento, a jabuti. Lá no longe, a luz da lua alumia. Um M, um macaco tão maluco, mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro, mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso, mete medo no medroso. Ovo é uma bela palavra, que se escreve com dois O's. Pondo um P na frente, é povo, que é o nome de todos nós. Pedro, Pereira, Pinto, Pobre, Pintor, Português, pintava portas, paredes, pontes, painéis com seus pincéis. O que é o que é? Começa com Q, acaba com E. É a voz do pato, quer é, quer quer. O rato roeu a roda do carro do rei, da Rússia. O rato morreu de dor de barriga. Ficou com a meia roda do rei, né? Um sapinho tão sabido, só canta em si sustenido. Um sagui tão saliente, que só vive sorridente. Um sabiá assanhado, assobia no telhado. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem. A ursa Ula disse uau, porque tomaram seu mingau. O ursinho Hugo disse uai, porque apanhou do seu papai. O urso Ulisses disse ufa, porque queimou o dedo na estufa. Vento venta no quintal, seca as roupas no varal. Índio do mato é chavante. Milho socado é xerém. E a gente chama xará, que é o mesmo nome tem. Acabou-se a nossa história. Só falta uma letra agora. É a letra Z. Vem correndo, que é para não ficar de fora. Vem zanzando, vem zoando, como um zangado zangão. Vem zangando, vem zunindo, vem zoando, vem zumbindo. E agora que a letra Z ocupou seu lugar, até logo já vou indo, que é para o livro se acabar. E aqui todo o alfabeto. Na verdade, está faltando aí as letras K, W e Y, que não entraram aqui no livro de Ruth Rocha. Prontinho. A prova vai voltar lá para o slide. Deixa eu ver o que a gente aproxima. Pronto, a gente vai fazer uma atividade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. A prova vai compartilhar com vocês uma atividade, um joguinho, na verdade, com palavras que nós vamos fazer, tá certo? Como é que vai ser a atividade? A Pro, né, colocou aqui algumas palavras e você vai tentar escrever essas palavras aí, tá certo? E aí quando a Pro terminar aqui, a Pro vai lá naquele quadro branco e vai escrever essas palavras. Então é como se fosse um ditado. Então pega seu caderno, seu lápis, sua borracha e você vai escrever essas palavras que a Pro vai te mostrar aqui agora, tá bom? Então esse primeiro cartão aí, ó, esse azulzinho com o dedinho aqui, você vai escrever a palavra dedo. Número 1, escreve a palavra dedo. Pronto? Pensando na letra final, na letra inicial, tá bom? Dedo. Deixa eu... Essa aqui agora, ó, fada. Escreve a palavra fada. Prontinho? Vamos para o próximo. Deixa eu eliminar aqui a palavra fada. Opa. Pronto. Agora, ó, a palavra mala. Escreve aí. A palavra mala. Prontinho? Mala. Deixa eu eliminar. Agora a palavra bola. Bola. Agora a palavra casa. Coruja. Você viu? Vamos para o próximo. Opa. Agora aqui, ó, a palavra mola. Mó-la. Mola. Agora, ó, coruja. Coruja. A palavra agora, ó, dado. A palavra vaca. E por último, pato. Prontinho. Deixa eu interromper. E nós vamos agora lá para a nossa lousa digital, né? Que a Pró tem aqui. E a gente vai... Vocês vão conferir a escrita, tá bom? Das palavras. Então, olha lá. Então, a primeira palavra, né, que a gente viu foi a palavra... A Pró vai escrever aqui e aí vocês vão conferindo, tá bom? Que a Pró não lembra mais a ordem que foi surgindo, tá certo? Então, vamos lá. Primeira palavra, ó, foi a palavra... Vou colocar aqui. Aí você pesquisa aí. Bola. Tá bom? Ó. Bó-la. Procura aí a palavra bola. Veja se você escreveu desse jeitinho. Bola. Depois, qual foi o próximo? Dado, né? Veja aí se você escreveu a palavra dado. Dessa forma. Bola dado. Conferiu a escrita? Joia. Vamos para o próximo? Coruja. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó. Có-ru. Ó, o rei e o u. Có-ru-ja. Ó, o gi e o á. A próxima foi casa. Ó. Cá-za. Cá-za. A possa ser que... A possa ser não. A sequência que a Paula está lendo aqui, escrevendo, não é a mesma que a gente fez antes. Então, observa aí na sua lista cada palavra, tá bom? Não apaga nada, não. Só observa. Tá bom? Casa. Pato. Pá. Só. Próximo, fada. A prova vai escrever agora com cursivo, tá certo? Porque a gente vai treinando as duas escritas agora. Fá. Dá. Fada. Vamos ver a próxima. Dedo. Deixa eu escrever aqui a palavra dedo, ó. Dê-do. A próxima foi vaca. Deixa eu escrever aqui o V de vaca, ó. Vá-ca. A próxima, mala. Vamos ver a palavra mala, ó. Má-la. E a última foi mó-la. Ó. Mó-la. Tá joia? Foram essas palavras que nós sorteamos, que a gente viu lá no ditado mudo, né? Ou seja, só com as imagens, tá bom? A pró ainda trouxe aqui pra vocês algumas... A gente vai fazer a associação, tá bom? Com a letra, a gente vai ver o som na palavra, tá bom? Então, aqui é a primeira letra que a gente tem, né? E que tem lá no livro de Ruth Rocha, que a gente acabou de ler, essas imagens. Então, o A de avião. Vamos escrever a palavra avião? A prova vai digitar, tá certo? Porque tem muitas letras, senão vai demorar bastante. Então, vamos lá. Avião, ó. A. Deixa eu só mudar a cor. A. Vi. Ó o V e o I. Avi. An. Avião. Aqui o B de bigode, né? Nesse caso aqui é bigode. Vamos lá, ó. Bi. Go. Di. Aí, no caso, a gente coloca esse bigode, a gente usa o D e o E, certo? Lembram que lá na história de Ruth Rocha, ela fala que o E pode vir, né, no início, na letra inicial, pode vir no meio ou pode vir no final. Quando ele termina aqui no final, ele tem esse som de I, tá certo? Então, bigode. Vamos ver a próxima. Bigode. Aqui, C de quê? Esse bichinho aqui, ó, que é pra... Tenho medo! É a cobra. Vamos escrever cobra. C, ó, C e o O. C, ó, cobra. Ó o B, R, A. Pra formar o bra, tá bom? Se a gente não colocar o R, fica cobra, né? E não é cobra, é cobra. Então, a gente tem que colocar esse R aqui pra fazer esse som mais forte. E esse bichinho fofinho aqui é o... Dragão. Então, vamos escrever a palavra dragão. Vamos lá, ó. Dragão. Mesma coisa aqui, ó. Se eu não colocar o R, vai ficar dagão. E é dra, dra. Ó, esse R aí pra ficar bem forte o som. Tá bom? Dragão. Vamos pra letra E? É de elefante. Aí, aqui, nesse caso aqui, ó, na palavra elefante, a gente vê o E em diversas posições, ó. Vamos ver, ó. Da cor. É. Le. Fã. Ti. Ó. Elefante. E observem, ó, que a gente tem o E no início. O E, bem forte. O outro E aqui, ó, é lé também. E o ti, ó, é elefante. Então, esse E daqui do final tem um som diferente do E inicial e desse E aqui depois do Lê. Então, esse E final aqui, elefante, ele vai ter o som do I. E esses outros dois Es aqui vão ter um som do E bem forte, né? Aqui é o fantasma. Vamos escrever a palavra fantasma. Vamos lá. Fantasma. Ó, fantasma. Fantasminha camarada. Vamos ler, ó. Fã. Ó, o fã. Mesmo de fã, ela é fã, ó. Mesmo fã que tem elefante, tem fantasma. Ó, fã. É um som que sai pelo nariz, né? Ó, fantasma. Ó, fantasma. Vamos pra letra G. Né? G. Galo. Vamos escrever a palavra galo? Vamos lá. Galo. Deixa eu partir aqui, ó. Ga-lo. Galo. E helicóptero. Vamos tentar escrever a palavra helicóptero, bem grandona, né? Mas a gente consegue. É. Li. Ó. Tero. Helicóptero. Não tem esse I depois aí, né? Depois do P. É um I mudo, né? Não tem a letra aqui. Helicóptero. A gente quase não fala o P, né? Helicóptero. Bem rapidão. Certo? A letra I e a letra G. Vamos escrever insetos? Vamos escrever. Insetos. Insetos. Vamos lá, ó. In. Ó o som de novo que sai pelo nariz, né? In. Sé. Tos. Insetos. E o outro, ó. Jacaré. Deixa eu tirar aqui. Já, ó. Já. Cá. Ré. Ó o ré. Mais forte. Aqui tá no final, né? Jacaré. E a Pró tinha falado antes com vocês que quando o E tá no final, o som vai ser do I. Mas olha só, tem uma coisa em cima desse E, ó. Que é o acento circunflexo. Por quê? O acento agudo, perdão. Pra dizer que esse E tá mais forte, ó. Jacaré. Ele tá dizendo que ele é bem forte, como a gente for ler. Vamos fazer aqui o Lê de lua e o Mê de macaco. Vamos escrever? Lua e macaco. Ó. Lu. Vamos lá. Lu-a. Se eu quiser escrever luar, luar, eu vou ter que terminar com que letra? Com a letra Rê, né? Então, lu-a. Ó, lu-a. Se eu não quisesse escrever a palavra luar, só escrever a palavra lua, eu deixava assim, sem um Rê, tá certo? Agora vamos escrever macaco. Má-cá-cô. Má-cá-cô. Agora a letra Nê. Lá no livro de Ruth Rocha, ela diz que era nada, né? Pode ser nada. A gente vai... A prova é escrever aqui navio. Vamos escrever navio? Na-vi-ô. Navio. Ó, pra uma extensão do U. É, mas aqui nesse caso, ó, nessa regra aqui do português, ele termina com a letra O. Navio. Tem o som de U, mas termina com a letra O. Vamos escrever aqui a palavra ovo. Bem fácil o ovo, né? Lembra lá que Ruth Rocha falou que tem dois O's, né? Um O no início, O, e um O no final, Vó. Pra escrever a palavra polvo, quem lembra que foi o que Ruth Rocha falou lá no livro? Tinha que colocar aqui letra, pra fazer polvo. Tinha que colocar aqui letra na frente. A letra P, né? Vou escrever polvo. E se eu quiser escrever novo? Como é que eu vou escrever novo? Aí, ao invés de colocar o P, eu coloco o ne, né? No, vo, novo. E se eu quiser escrever a palavra vovô? Ó, vo, vo. Aí eu tenho que colocar esse acento aqui, pra não ficar novo, vovo. Tem que ser vovô. Esse sim é o acento, ó, circunflexo, chapéuzinho que a Pró tinha falado antes, né? Trocando o nome do acento que a Pró falou. Então aqui agora a gente vai fazer com a letra P. E as letras P e Q. Então P de porta. Vamos escrever a palavra porta? Vamos lá. Porta. Lembrando, ó, do re. Se eu não colocar esse re aqui, fica pota, né? Olha só. Deixa eu só tirar aqui pra vocês verem como é que fica se eu não colocar a letra re. Fica pota. Então tem que colocar o re para esse portá. Ó, portá. E o queijo, vamos escrever queijo? Vamos lá. Queijo. Olha só. Esse quei, como é que eu escrevo? Ó, pra fazer esse som do que, que. Eu tenho que colocar o que, o e. Tá certo? Queijo. Agora aqui, rato. Vamos fazer rato e sabiá. Ó, que ratinho fofo. Quem aí gosta de ratinho? Vamos lá. Ra-to. Ra-to. E a palavra sabiá. Sa-bi-á. Certo? Se eu não colocar esse acento aqui, ó, do sabiá, fica sabia, né? E pra acessar a biá, aí que tem esse som mais forte, a gente coloca o acento agudo. Vamos aqui pra letra T e a letra U. T de tempo, né? Lembra que Ruth Rocha, ela botou, né? O tempo, perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? Vamos escrever a palavra tempo? Ó, tem. Ó. Tempo. Agora, a palavra urso. Vamos escrever, ó. Ur-so. Joia? Varal. Vamos escrever a palavra varal. Varal e xadrez, pra gente concluir. Então, vamos lá. Vá. Varal. E a palavra xadrez. Quem aí gosta de brincar de xadrez? Vamos lá. xadrez. Deixa eu ver se tem mais algum tem. Aqui tem o Z, né? Pró, Z de abelha. Não, do zangão, que é o marido da abelha. Vamos escrever a palavra zangão. Ó. Zã. Ó o som do an. Zangão. E a gente terminou, ó, com a, tio, ó, como a gente viu lá no início. Tá certo? Zã. Gão. E assim a gente concluiu, né? Nossa revisão aí com as letras, o som inicial. Continue aí explorando a letra inicial das palavras. Explorando a leitura das palavras, a escrita delas. Tá certo? Vão aí. Porque quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente lê. Lembra que a Paula já falou isso pra vocês? Que aprender a ler é igual aprender de bicicleta. A gente só aprende, ó, pedalando. A gente só aprende lendo e escrevendo, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.